A fovia será possível conectar as unidades básicas de saúde da região. Então nós teremos a unidade básica de saúde de Parintins, que foi a primeira a ter telesaúde na época do primeiro governo do presidente Lula, que é um fato muito importante. Nós trabalhamos com telemedicina e com telesaúde também, que envolve todas as equipes de saúde da família, envolve teleconsulta, apoio às equipes, apoio aos mais médicos que já chegaram também. Nós estamos implantando nessa unidade um ponto de inclusão digital através do programa Computadores para a Inclusão, instalando unidades para que onde essa unidade de saúde pare para dar assistência àquela comunidade ribeirinha, também sirva de um ponto de inclusão digital para aquela comunidade, para que os moradores ali possam ter um letramento, aprender a utilizar os equipamentos, uma computação básica, e com a saúde de forma transversal, podendo ofertar serviços que vão ser estruturados através da telemedicina, que só vai se tornar uma realidade no nosso país de vez, principalmente nessas regiões, se tiver conectividade para poder a telemedicina chegar de verdade e ajudar a suprir as necessidades onde o médico fisicamente não consegue estar presente durante todo o momento.